Eu sempre dizia pra você que era melhor me esquecer, que eu nunca ia mudar Revirei sua vida pelo avesso, fiz você pagar um preço muito alto por me amar Quantas vezes eu te enganei, quantas vezes eu te machuquei, não podia imaginar Que o jogo ia inverter, e agora é você que não quer mais me amar Agora aguenta coração, não adianta reclamar Pra que foi brincar com fogo, se não queria se queimar Agora aguenta coração, é bem feito pra você Mas quem sabe desse rei, você possa entender Que o amor é um lindo sentimento, mas que se perde no tempo E dependendo do momento, ele pode até morrer Quantas vezes eu te enganei, quantas vezes eu te magoei Não podia imaginar Que o jogo ia inverter, e agora é você que não quer mais me amar Agora aguenta coração, não adianta reclamar Pra que foi brincar com fogo, se não queria se queimar Agora aguenta coração, agora aguenta coração Agora aguenta coração, é bem feito pra você Mas quem sabe desse rei, você possa entender Que o amor é um lindo sentimento, mas que se perde no tempo E dependendo do momento, ele pode até morrer E o amor é um lindo sentimento, mas que se perde no tempo E dependendo do momento, ele pode até morrer E o amor é um lindo sentimento, mas que se perde no tempo E o amor é um lindo sentimento, mas que se perde no tempo